A quinta ronda, o Futebol Clube do Porto B foi até Friamundo para aumentar a boa série de três vitórias consecutivas na segunda liga. Mas começou mal a aventura fora de casa da equipa de Luís Castro. Tomás Potavski arriscou na saída de bola, Leandro Pimenta acreditou e transformou um erro portista em golo para o Friamundo. Um zero aos 10 minutos foi o primeiro golo dos Capões em casa na temporada 2016-2017. O cenário complicou ainda mais para a equipa portista quando o árbitro assistente de Luís Máximo expulsou Xidosi. Aos 35 minutos por suposta agressão a Diogo Ramos, restavam 55 minutos para os Dragões, com 10 correrem atrás do prejuízo. Mesmo em cima do intervalo, Rui Pedro teve na cabeça a possibilidade de empatar o encontro, mas capseou por cima dos postes à guarda de Rui Nareu. Na segunda parte, Luís Castro passou a jogar com três defesas, ajudados pelo médio Tomás, mas logo no primeiro lance, com 40 segundos jogados, o Friamundo deu novo golpe nos Dragões. Stefano Madeira, o defesa, desviou de cabeça ao primeiro posto um canto batido por Ivan Pérez e fez o 2-0. O Futebol Clube do Porto B não aproveitou um erro do Friamundo para reduzir. Rui Pedro foi rápido a recuperar a bola, mas demorou a arranjar o melhor momento de remate. Luís Castro decidiu refrescar a zona ofensiva. Rui Pedro deu lugar a Tony Jim, que dois minutos depois de entrar, deu a esperança aos portistas. Cruzamento do lateral Rodrigo e o belga de cabeça bateu Rui Nareu, reduzindo para 2-1 aos 66 minutos. Quando ainda respirava no jogo, o Futebol Clube do Porto B viu o experiente Friamundo sentenciar a partida. Rodrigo não acompanhou a linha de fora de jogo, deixou Miguel Pedro em posição regular. Na cara de João Costa, o médio fez o 3-1 ao minuto 76. Assim se construiu a primeira vitória do Friamundo de Cardos Brito na presente temporada, que ainda assim permanece em zona de descida. O Futebol Clube do Porto B soma 9 pontos na 2ª Liga e está a 4 do líder portimonense.